Bem, muito boa tarde, voltamos aos nossos webinars sobre o SNS para além da Covid e hoje vamos discutir os cuidados oncológicos. Esta é uma parceria entre a Associação Portuguesa da Ministério dos Hospitalares e a Ordem dos Médicos e eu, antes de mais, de agradecer aos nossos oradores, à doutora Ana Raimundo, ao professor António Araújo e ao professor Luís Costa, passava desde já a palavra ao Alexandre Valentim Lourenço para apresentar os nossos convidados e também fazer uma pequena introdução a este webinar. Ora, muito obrigado Alexandre, muito obrigado por esta continuação de iniciativa que se rege sobre o tema do para além da Covid-19, acho que a par das conferências que estão a ser elaboradas também entre a Ordem dos Médicos e a APA sobre as temáticas da Covid, interessa agora e cada vez mais de sobremaneira discutir aquilo que está por fazer e os ensinamentos que a pandemia nos pode dar nas várias áreas. Este é o quarto webinar dedicado ao para além da Covid-19 e é um webinar novamente temático dedicado aos cuidados na área oncológica e para a qual contamos com três imprescindíveis colaborações. A doutora Ana Raimundo, que vem falar em nome da Sociedade Portuguesa da Oncologia e que será uma das nossas intervenientes, que está no terreno e que tem alguma experiência e tem feito algumas recomendações específicas na sociedade sobre esta área. O professor Luís Costa, em nome do Colégio da Especialidade de Oncologia da Ordem dos Médicos, que também está no terreno, todos os nossos oncologistas estão a trabalhar diariamente, como seria de esperar. E, no final, o professor António Araújo, que na região norte tem estado em contato com o que nós chamamos o Centro do Furacão e que tem acompanhado várias iniciativas integradas na defesa da Covid-19, nomeadamente na iniciativa que a Ordem dos Médicos teve em promover um hospital de retaguarda e que também tem a noção muito clara do impacto que esta infecção tem tido na vida cotidiana de todos os nossos cuidados de saúde e em especial na oncologia. E, para começar, agradecendo ainda ao Alexandre Lourenço esta iniciativa e a sua inicial moderação, referir a todos os participantes que os nossos três intervenientes foram uma alocução inicial e que exista a possibilidade, para quem se inscreveu, através de um botão no vosso ecrã, de fazer questões que serão respondidas pelas pessoas que estão a participar, de uma forma direta, por texto ou quando é uma questão geral, falando nelas das intervenções. Por isso, vamos começar pela Ana Raimundo. Muito obrigado, Ana, por ter aceito o nosso convite e vamos lhe passar a palavra já sem perder nenhum tempo. Muito boa tarde e muito obrigada pelo convite que foi efetuado e realmente estou aqui em representação da Sociedade Portuguesa de Oncologia. Cedo, a sociedade teve a preocupação de emitir algumas recomendações quer para os profissionais de saúde, quer para os doentes e a nossa primeira publicação sobre as primeiras recomendações foram efetuadas em 16 de março, portanto, no nosso site e foram divulgadas até noutros sites de outras organizações, pelo que realmente muito cedo nós tivemos esta preocupação e desde meados de março até esta data, mais ou menos, todo o sistema de saúde teve que se reorganizar e os serviços de oncologia também para realmente prestar os melhores cuidados e a insegurança aos doentes oncológicos e, portanto, posso dizer que penso que esta primeira fase de trabalho, esta primeira fase de adaptação a esta nova pandemia foi feita. Agora temos que pensar no futuro e como é que vamos organizar os serviços para darmos a melhor resposta aos nossos doentes, porque na verdade existe uma certeza que todos temos. Temos de continuar a prestar os melhores cuidados em termos de diagnóstico, em termos de tratamento e seguimento aos nossos doentes, porque se não o fizermos corremos o risco de diminuir a sobrevivência destes doentes a médio ou longo prazo. Mas por outro lado, todos nós, e que tratamos estes doentes, sabemos que estes cuidados exigem vindas frequentes ao hospital, de uma população vulnerável à infecção pelo Covid. Porquê? Porque são doentes imunotrimidos, quer pela sua doença, quer pelos seus tratamentos, são muitas vezes doentes idosos e todos nós sabemos que a população dos idosos, sobretudo com idade de superiores a 70 anos, são particularmente vulneráveis a formas mais graves da doença e, por outro lado, muitos dos nossos doentes têm outros fatores de risco que também contribuem para a maior morbilidade e mortalidade, como sejam as doenças cardiovasculares e a diabetes mellitus, entre outras. Portanto, a questão coaxa-se, a partir de agora, como conciliar a prestação dos cuidados oncológicos, segundo o estado da arte, e não aumentar o risco da exposição à infecção pelo Covid a estes nossos doentes? Porque, na verdade, há uma certeza que todos nós temos, é que tão cedo não vamos voltar ao normal, entre aspas. Na verdade, durante o próximo ano, ano e meio, nós vamos continuar a ter este problema entre mãos. E, portanto, eu tentei dividir esta minha reflexão, isto é uma reflexão, em diversos pontos, em que o primeiro é realmente a reorganização dos serviços, quer em termos de espaço, de instalação, de percursos de doentes e dos próprios recursos humanos. Isto porquê? Num cenário 1, que é um cenário que não se verificou, mas que, na verdade, nós não estamos livres que possa acontecer, esperemos que não, é a sobrecarga do sistema de saúde, com um número muito elevado de casos de Covid positivo, com o colapso da capacidade de resposta e, portanto, a necessidade de realocação dos profissionais de saúde, levando inclusivamente a que profissionais de outras especialidades, como sejam os oncologistas, possam reforçar as equipas de medicina. Não aconteceu em Portugal, aconteceu noutros países, como nós sabemos, em Espanha, em Itália, mas, no nosso caso, este cenário 1 não aconteceu e esperemos que não aconteça. Aconteceu, sim, um cenário 2, que foi um aumento gradual do número de casos, em que nós tivemos capacidade de resposta e de adaptação do sistema de, portanto, e que se verificou, foi isso que nós verificámos que aconteceu até agora. No futuro, como é que nós vamos agora fazer esta reorganização? Porque nós tivemos a resposta dos cuidados de saúde em stand-by. Como é que nós vamos fazer esta reorganização de recursos humanos? Eu penso que esta resposta deverá ser mais alargada do que propriamente uma resposta dos serviços. Deverá ser, muitas vezes, uma resposta regional, em que os serviços, em que os hospitais, de forma regional, norte, centro e sul, se devem organizar de forma a responder de uma forma coordenada e articulada. A cadeia do comando é fundamental, com uma forte liderança e que seja capaz de auscultar quem está no terreno. Isto é fundamental. Necessita de haver essa articulação com a DGS para a implementação antempada e proporcional dos planos de contingência, porque nós, sabendo que semana a semana, temos verificado que as condições, os números, a situação se vai alterando. Acima de tudo, os doentes e profissionais de saúde devem estar protegidos, mas temos de recuperar este stand-by, estes adiamentos, estes tempos de espera. Na prática, o que é que isto pode significar? Na minha perspectiva, eu acho que deve existir um maior diálogo e a articulação já está a existir, mas vai exigir ainda mais, entre os diferentes hospitais de uma determinada região. O que é que isto pode significar? Pode mesmo haver necessidade de realocar cursos humanos, por exemplo, se houver um hospital com maior pressão de doentes COVID-19 e com menor capacidade de resposta, por exemplo, aos cuidados de oncologia, a enviar estes doentes oncológicos e até suporte de profissionais de saúde para outro hospital, para que não haja aumento de listas de espera no primeiro hospital e este segundo hospital possa ajudar. Isto significa que esta articulação tem que ser muito forte, tem que haver aqui alguma humildade por parte de alguns hospitais relativamente a outros, esta articulação, este diálogo. O que é que isto significa na prática? Que temos que concentrar os cuidados de saúde nos doentes e não nos hospitais. Nós temos neste momento, já tínhamos listas de espera, com esta paragem dos serviços de saúde estas listas de espera vão aumentar. E desta forma nós temos que ter uma resposta não de serviços isolados, não de hospitais isolados, mas sim de todos os hospitais de forma articulada. Eu acho que isto existe um esforço comum e é uma primeira reflexão que eu gostava de deixar e que depois poderemos pensar em conjunto. Para responder ao que esteve parado nós temos que começar um reinício gradual da nossa atividade e portanto existe uma preocupação, pelo menos da minha parte, que é o controle na concentração de pessoas com este reinício gradual da atividade. Ter uma particular atenção que nós já temos, mas agora havendo uma maior pressão de vindas ao hospital, atenção às instalações, às salas de espera, à concentração de tratamentos em hospital dia, porque nós sabemos que se existir concentração de pessoas aumentamos o risco de contágio. Manter-se consultas sempre que possível remotamente, realmente este foi um momento de oportunidades e em termos de teleconsultas, de contacto à distância, de contacto prévio com os doentes antes das suas vindas ao hospital. Isto foi um momento de oportunidade e tivemos tempo para reajustar e fazer isto da melhor forma. Nós sabemos a grande maioria dos serviços, e pelo menos que eu tenha conhecimento dos serviços de oncologia, antes de os doentes virem fazer o tratamento ao hospital dia, são contactados no dia anterior para fazer questionário, para saber os seus sintomas, se tem febre, para evitar vindas de doentes que possam estar sintomáticos. Outro terceiro ponto, e que eu gostaria de deixar e que acho extraordinariamente importante e que também poderemos discutir, é a monitorização e a prevenção da falta de medicação antineoplásica que possa vir a existir, a falta de reserva de medicação para o tratamento antineoplásico. Acho que isto, num futuro próximo, deverá estar, deverá ser avaliado, deverá ser monitorizado e, portanto, a curto prazo poderíamos vir a ter faltas, como já noutros períodos tivemos, de medicação antineoplásica fundamental e, portanto, este ponto deve ser também pelas autoridades, como seja o Infarmed, deve ser bastante acompanhado e não deve ser esquecido. Um quarto ponto de reflexão que eu gostaria de deixar e que me tenho preocupado particularmente é o que são os desafios no diagnóstico de novos cânceres. Com certeza que a incidência de novos casos de cancro não reduziu, nós não os diagnosticámos e, na verdade, é algo que me preocupa porque eu estive realmente a fazer, portanto, um estudo na instituição em que trabalho e verificámos que o diagnóstico de novos casos de cancro desceu cerca de 80% e, provavelmente, a nível nacional, dependendo de algumas variações de região para região, muito provavelmente terá existido uma redução destes diagnósticos porque houve menos endoscopias realizadas, houve menos meios complementares diagnósticos realizados, menos consultas por parte dos centros de saúde e, eventualmente, isto condicionou a redução do número de novos diagnósticos. E, portanto, nós temos que, gradualmente, retomar a realização destes exames auxiliares de diagnóstico para que os doentes com sintomas suspeitos nos façam e façam os diagnósticos destes novos cânceres. Se nós não o fizermos, corremos o risco de fazer um diagnóstico em fases mais avançadas de doença, com menor probabilidade de controlo e de cura e, desta forma, devirmos a médio e longo prazo termos impactos nas curvas de sobrevivência. Nós vamos viver nesta fase. Um outro ponto, um quinto ponto que eu gostaria de deixar à reflexão, é a gestão dos doentes em ambulatório. Não foi só por parte dos sistemas de saúde em que observámos um menor número de consultas e um menor número de meios auxiliares diagnósticos. Houve realmente uma paragem porque houve uma necessidade de readaptação a esta nova realidade por parte, portanto, dos serviços, mas houve também por parte dos doentes o medo de vir ao hospital. Isto é real, inclusivamente há vários estudos neste momento publicados, e cito um que foi publicado numa revista chinesa e que foi realizado na China, que se verificou um grupo de doentes com cancro de pulmão, revelou que no inquérito, dois terços dos doentes tinham medo de vir ao hospital e que quase metade adiaram tratamentos e deixaram de vir às consultas pelo medo da infecção por parte, portanto, do vírus Covid-19. E, desta forma, isto é um medo que é muito natural por parte dos doentes e, por outro lado, constantemente se está a reforçar a necessidade dos doentes se manterem em casa e manterem o seu confinamento, em particular em populações vulneráveis, como é o caso dos doentes com cancro, mas depois, quando eles têm de fazer tratamentos, quando eles têm de fazer exames, ao mesmo tempo eles têm de sair de casa. Portanto, parece haver aqui até um certo contrassenso. Eu acho importante, da nossa parte, sistema de saúde, serviços de oncologia, a informação aos doentes da forma como foi feita a reorganização dos serviços, como durante todas estas semanas foi feito um trabalho árduo de reorganização dos serviços, de fazer percursos que são só para doentes oncológicos, percursos separados dos outros doentes, de forma a diminuir a probabilidade de contágio e, portanto, transmitir-lhes tranquilidade e segurança para que eles, quando necessitam e quando seja realmente necessário, venham aos serviços de saúde, venham às consultas, aos tratamentos, aos meios auxiliares de diagnóstico e tendo sempre a possibilidade de comunicar via telefone com a sua equipa de tratamento, de maneira a que vindas que possam ser adiadas ou que possam ser evitadas, ou sejam, e aquelas que não são necessárias, possam ser tomadas essas medidas. Portanto, esta informação, esta tranquilidade que nós devemos passar aos doentes é muito importante para que eles regressem ao hospital sempre que necessário. Claro que, como eu já disse, isto foi realmente um momento de oportunidade, tudo aquilo que se possa fazer remotamente deve ser feito, como sejam realmente as teleconsultas, como seja, por exemplo, em termos de tratamentos, em vez de fazer uma medicação endovenosa que obriga o doente a vir ao hospital fazer uma medicação oral, a medicação entregue em casa. Claro que devemos manter durante os próximos meses todos os esforços e as medidas que já foram sendo tomadas, mantendo-as de maneira a reduzir o número de vindas do doente ao hospital, mantendo, no entanto, os cuidados oncológicos segundo o estado da arte. Um sexto ponto que eu gostaria de deixar e que tem realmente em conta estas características muito próprias da população oncológica é esta necessidade de maior apoio psicológico por parte, quer da equipa de psicologia, quer por parte de toda a equipa de oncologia. Na verdade, os doentes oncológicos muitas vezes têm de um lado da balança o seu cancro, que realmente é uma doença potencialmente fatal, e do outro lado uma infecção que também pode ser potencialmente fatal. E, portanto, são doentes numa situação de grande fragilidade, com necessidade, e é que se diz neste momento que têm de manter um distanciamento social e ainda mais rigoroso que a outra população. Distanciamento social este muitas vezes significa um distanciamento dos seus próprios familiares que lhe prestavam suporte e ainda de outras estruturas, como sejam os grupos de doentes. Portanto, este afastamento, este contacto muito próximo a que estavam habituados, reduziu. Portanto, esta sensação de distanciamento com maior ansiedade e sensação de abandono torna-os ainda mais frágeis e vulneráveis e penso que, num futuro, nós temos que começar a pensar com apoio psicológico a este grupo de doentes, tem que ser reforçado, assim como a própria articulação de algo com a sua equipa de oncologia, que deve ser mantida e permanente. Na verdade, temos sempre que nos lembrar desta dupla preocupação, a doença oncológica e, ao mesmo tempo, a infecção COVID. E, desta forma, eu penso que nós temos que melhorar e aperfeiçoar este, ainda nos vai ser mais exigido, melhorar a nossa capacidade de resposta também a este aspecto. E, portanto, eu gostaria de deixar estes são os principais pontos para o futuro e aquilo que nós poderemos fazer de maneira a continuar a manter os cuidados oncológicos segundo o estado da arte, apoiando os doentes e, ao mesmo tempo, mantendo a segurança dos profissionais de saúde. Muito obrigado, Ana, e pelo cumprimento do tempo, foi exemplar. Agora passamos para o professor Luís Costa, que, pelo quadro que ele tem atrás, pensa estar no seu hospital do gabinete. Luís, Costa. Senhor, sim, senhor. Boa tarde. Desculpem estar assim equipado, mas estive a ver doentes de manhã e vou continuar a ver à tarde e de modo que não poderia estar da outra maneira. Pronto, isto é um reflexo do que é o período de COVID e é mesmo assim. Antes de mais, obrigado pelo convite e obrigado por também estar na presença de pessoas que eu muito prezo nesta Roundtable, que neste momento é assim, é virtual, mas temos que nos habituar a estas novas tecnologias para que possamos estrear o lugar possível. Eu gostaria de partilhar convosco. Não, eu apoio tudo aquilo que a Ana Raimundo disse e, portanto, eu gostaria de talvez voltar a alguns dos temas, mas eventualmente salientando um aspecto ou outro que eu acho que é mais a perspectiva da Ordem dos Médicos e também será uma perspectiva pessoal desta experiência que tive que viver neste momento e da realização de serviço. Ponto fundamental. Aliás, no comunicado que a Ordem dos Médicos e o Colégio emitiu a pedidos de um gastonário, desde todos os que os colégios emitiram, o nosso também o fez, o terceiro item que estava no cabeçalho de todas as recomendações era salvaguardar o interesse dos doentes. Obviamente, salvaguardar o interesse dos doentes não é só salvaguardar para o risco de infecção, é também salvaguardar o interesse do doente no que diz respeito aos resultados para a doença opológica. Há dois vetores que são fundamentais para a cura do pênico. Um é o tempo e o outro é a estratégia. O tempo que se leva a fazer um diagnóstico, ou se nós quisermos, através do rastreio, fazer mais cedo, o tempo que se leva a tomar uma decisão terapêutica, o tempo que se leva a cumprir a decisão terapêutica e a forma como se o faz, que deve ser multidisciplinar com uma estratégia adequada. E, portanto, era fundamental salvaguardar neste período de mitigação, que ainda estamos no período de mitigação, e para o futuro, porque nós vamos ter que saber conviver com o Covid-19 ou outros Covid-19, nós temos que salvaguardar estes vetores. Isto é, como é que nós vamos manter um percurso de melhoria no que diz respeito a um diagnóstico atempado, a um tratamento bem delineado e executado a tempo e horas. É claro que isto significa que nós vamos ter uma curva de aprendizagem, de convívio com o Covid-19. Isto significa que nós vamos ter que optimizar alguns dos nossos serviços, algumas das formas que nós temos de nos estarmos organizados, eu vou citar um exemplo ao outro, e com isto não descurar a proteção para a infecção, mas também, e sobretudo, que é a nossa função, não descurar da proteção contra o câncer, o câncer é uma doença que é mais letal do que o Covid-19. Não podemos esquecer isso. Depois, há outro aspecto que é muito importante salvaguardar, que é salvaguardar a relação médico-doente, para o qual eu diria que a ordem dos médicos tem uma especial vocação. Isto é, certamente que o médico sempre vai usar uma máscara ou uma visada, os doentes com máscara, estes são detalhes importantes para a proteção deste médico, mas tudo isto vem a criar alguma entropia na relação médico-doente. Por exemplo, é mesmo o simples facto de que nós não nos cumprimentamos com o aperto mal, neste momento. Muitos doentes precisam de um simples contacto físico para que isso possa ser um motivo de ligação com a equipa médica. Isto significa que, por exemplo, quando é necessário fazer um exame físico ao doente, este exame físico deve ser feito. Eu acabo de vir de uma reunião de serviço em que estávamos exatamente a debater nesta questão. Pois, quando nós estamos, por exemplo, a fazer a palpação do nódo mamário, precisamos de um determinado tipo de equipamento. Se nós temos a observar a hora de faringos de um doente, porque achamos que tem uma inflamação provocada pela quimioterapia e pela radoterapia, precisamos de um outro tipo de equipamento. Doavelmente com uma viseira. Porquê? Porque há o resto do doente tossir e com a aerosilização poder contaminar alguém. Isto independentemente se estamos a fazer os testes para o convite dos doentes. Isto quer dizer que, nesta curva de aprendizagem, nós temos que saber como é que nós mantemos a relação médico-doente também no aspecto físico e também no aspecto do diálogo, para não fazermos consultas muito Covid-centradas. Temos de ter consultas centradas no doente. Isto é, no interesse da resolução da doença oncológica e certamente explicar porquê que algumas alterações foram feitas em função do Covid. Portanto, eu acho que isto vai ser necessário que nós modifiquemos com o tempo. Isto não significa que vamos relaxar no que diz respeito às medidas para a proteção para a infecção pelo Covid. Significa que vamos ter que saber fazer isso juntamente com aquilo que nós estávamos adaptados a fazer de melhor, que é ter uma relação médico-doente excelente, tentar proporcionar a melhor decisão clínica ao médico. Portanto, tenho só alguns exemplos de coisas que eu acho que são extremamente pertinentes e que são pertinentes na formação. Como sabem, a ordem dos médicos tem uma das funções muito importantes, é salvaguardar os programas de formação dos novos especialistas. Nós não podemos imaginar, numa situação que vamos estar crónica, que os novos especialistas não vão aprender a observar doentes. Portanto, nós vai criar um distanciamento, que neste momento não seria só social, sim um distanciamento médico, de forma a que os médicos não aprendessem a observar doentes para tomar as decisões adequadas. Portanto, isto são aspectos que têm que ser salvaguardados. Obviamente que tem que se contar sempre com a liderança e o bom senso dos diretores de serviço, a ordem dos médicos estará cá para tentar também dar as melhores recomendações e não há dúvida de que nós vamos ter uma curva de aprendizagem, mas nessa curva de aprendizagem vamos aprender a fazer melhor. Outros aspectos que são importantes são considerações éticas no que diz respeito a circunstâncias muito particulares. Por exemplo, nós também citámos e terminámos nesse comunicado na ordem dos médicos de que, se por acaso algum doente oncológico viesse a necessitar cuidados intensivos e que se focasse a questão de ter suporte da entidade eleitoral ou não, que a decisão deveria passar também pelo diálogo com o seu oncologista. De não ser só uma decisão da equipa de cuidados intensivos. Nós temos muitos doentes oncológicos que podem ser curados com terapêutica antineoplásica, terapêutica antineoplásica que é imunossupressora, que poderá eventualmente, em alguns casos, facilitar, se nós quisermos que uma infecção Covid se torne mais severa e que o doente terá cuidados intensivos, a decisão para que se este doente, se nós chegássemos a esta fase, para que simplesmente não vamos chegar a este portal, que seja a situação de que não há ventiladores para todos, o que é que iríamos fazer? Iríamos rotular os doentes oncológicos como este será um caso perdido, não será um caso para investir. Não, não achamos que deve ser assim, deve haver um investimento adequado nos doentes oncológicos e, nesse critério, deve entrar-se em diálogo, e se nós quisermos, em diálogo multidisciplinar com o oncologista. Também acho que há um aspecto que é importante, que é a reorganização de serviços. Ana Raymond já falou-lhe muito bem, de vários tipos. Há-se que há que criar vias físicas seguras para o doente oncológico. E há aspectos que são muito pertinentes e que não dizem respeito só sobre o serviço da oncologia em si. Por exemplo, a maior parte dos hospitais, dos grandes hospitais com grande volume de doentes oncológicos, centralizou a colheita de análise de sangue. Como sabe, os doentes oncológicos têm que fazer frequentemente a análise de sangue, antes de fazer os esquemas de quimioterapia que são prescritos. Estão centralizados em centros de ambulatório, onde vai muita gente fazer a colheita de sangue. É claro que agora diminuiu o número de doentes que estão a fazer a suspeita de sangue. Porquê? Porque muita gente até teve medo, ou foram lidiadas muitas das suas consultas. Mas este número vai continuar a aumentar neste momento, vai voltar a ser aquilo que é. Eu acho que, estando nós numa situação de cronicidade, de convívio com o convívio de 19 e de necessidade de proteção, nós devíamos criar espaços próprios para alguns exames complementares para os doentes. Nomeadamente a colheita de sangue, por exemplo, deveria ser uma delas. E não estar, por exemplo, tudo junto no mesmo local, porque aumenta o risco de contágio. Também há outros exames complementares, nomeadamente os exames de imagem. Acho que não quer dizer que houvesse um espaço próprio para o doente oncológico, mas pode haver slots de tempo próprios para os doentes oncológicos. Portanto, chegar a acordo entre a direção de serviço de ontologia, cirurgia e da imagiologia, que, por exemplo, os doentes oncológicos que precisam de fazer exames, com critério, fariam preferencialmente neste período de tempo da tarde ou da manhã, e fariam com uma equipa que já sabe como receber os doentes oncológicos e, portanto, com uma preparação própria da desinfecção das salas antes e depois. São pequenos detalhes que eu estou neste momento a falar, porque resultaram do diálogo próprio que nós tivemos internamente no Estado Santa Maria com a direção de serviço de imagiologia e que estamos a implementar e que sabemos que estão a resultar. Por fim, e para terminar, eu gostava de falar sobre os desafios que nós vamos encontrar por esta persistência do Covid e pelos efeitos colaterais do Covid. O que é que eu quero dizer com isto? Vai haver efeitos colaterais do Covid porque houve diminuição de diagnósticos atempados. A mortalidade por cancro que se vai verificar estar a aumentar devido ao problema do Covid-19 não vai ser ou não vai estar refletida já nos números de mortalidade nos próximos 3 ou 4 meses. Isto provavelmente vai estar refletido daqui a 2 ou 3 anos. Eu posso-vos dizer e daqui a pouco se for possível posso-vos partilhar que, por exemplo, na Holanda, no Registro Nacional de Diagnósticos de Cancro na Holanda, há um decréscimo acentuado a partir da oitava semana do ano de 2020, portanto, 8 semanas entre o primeiro de fevereiro, mais ou menos, há um decréscimo acentuado no número de diagnósticos. Isto significa que estes diagnósticos vão ser feitos mais tardiamente, significa que nós vamos ter, provavelmente, o que é que se devemos ter casos mais avançados e isso vai ter impacto também do ponto de vista económico. Porque nós vamos tratar doença mais avançada. Estando nós a conviver com uma economia mais fragilizada. Porque o Covid, como é inegável, teve um impacto económico importantíssimo. E isso significa que nós vamos ter que tratar, se calhar, doenças mais avançadas. E isso significa que nós vamos ter maior dificuldade em incluir novos tratamentos, que atualmente são muito caros, não é alimentar o terapeuta. E eu faço aqui um apelo para que haja decisões económicas de coragem, no sentido de não ser só os Estados a pagar, mas também quem é capaz de descobrir estes produtos e colocá-los no mercado, de que consiga, por assim dizer, ter um esquema de proteção para os doentes e saber que a economia não vai ter a capacidade que teve até agora de poder incluir alguns dos novos tratamentos. Portanto, é necessário ter isso em atenção e eu acho que é necessário apostar imenso. E esta é uma grande oportunidade. Nós temos que descobrir nos momentos de tempestade e nos momentos de crise as oportunidades para crescer. E uma oportunidade para crescer neste momento é tomarmos muito a sério o registro oncológico. Tomarmos muito a sério o registro oncológico para sabermos o que é que vai acontecer com a dividir nós de novos casos, com o que vai acontecer com os estadios em que nós estamos a diagnosticar os novos casos, para saber que se está a haver grandes assimetrias ou não no país, nós não sabemos se neste momento este problema do Covid criou mais entropia nos grandes centros versus centros com menor volume para tratamento de doença oncológica. Nós precisamos saber se está a haver grandes assimetrias no que diz respeito ao diagnóstico destes doentes, no que diz respeito ao estadio em que eles estão a ser feitos e obviamente monitorizar para a segurança e para os seus alcanos. E por fim a última palavra seria para a investigação que é de facto o futuro dos novos tratamentos pós-demência. Isto é, a investigação clínica não pode parar porque se nós paramos com a investigação clínica então o impacto vai ser ainda mais notório daqui a 5 ou 6 anos. É interessante que estava a ler um artigo de opinião no New England sobre a questão do Covid e dizia uma pessoa importante na área da oncologia que um dos problemas que poderia acontecer era por exemplo estarem neste momento a suspender o início de ensaios clínicos, sobretudo ensaios com novos medicamentos. e que isso pode ser muito relevante porque alguns ensaios sobretudo numa fase muito precoce, frase 1, frase 2, não estou a falar daqueles que já estão a confirmar terapêuticos que já têm algumas provas dadas, estou a falar de uma fase muito inicial, cerca de 20% dos doentes, isto está reportado desde 2018, que tem um benefício clínico muito substancial. Eu posso dizer da minha experiência pessoal que, por exemplo, nós para a semana vamos ter uma visita de início de estudo de um ensaio clínico feita de forma remota, isto é, não estão cá presencialmente os coordenadores e os promotores, estamos todos reunidos numa sala, mas estamos de uma forma virtual como estamos agora. Porquê? Porque o tratamento que nós queremos providenciar às doentes, naquele caso doentes mulheres com o queco da mama metastático, nós achamos que pode aumentar a sobrevivência das mulheres e queremos dar oportunidade às mulheres, quanto antes, de fazer este tratamento. Claro que acontece em séculos, mas queremos dar essa oportunidade. E portanto, nós vamos ter que também, neste período de crescimento, não negligenciar a investigação clínica, até porque, e como eu disse há bocado, os momentos de crise são momentos para descoberta, a investigação clínica pode ser um fator económico importante também para a recuperação do próprio país. E como nós sabemos, em vários países a investigação clínica tem sido, um motor económico importante. Espero que desta crise resulte também uma oportunidade para que a investigação clínica seja levada mais a sério pela tutela e sobretudo pelas administrações hospitalares e para que nós possamos também, a partir daqui, não só prevenciar novos tratamentos, mas também ter um motor económico para a nossa sociedade. E eu suponho que não me excedi no tempo, depois estarei disponível para as perguntas que acharem necessárias. Não, não se deixe no tempo, está bem. Um minuto não é se nem no tempo, é o tempo de prolongamento necessário para determinar bem o jogo. António Araújo, podemos passar para o Porto, mas não em termos de linguagem futebolística, apenas a participação neste seminário. António. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer à APA o convite que me fez para participar neste webinar e cumprimentar todos os meus colegas, que são, mais do que colegas, são amigos e amigos de longa data e é sempre um gosto estar aqui convosco. Eu ia começar por sublinhar e concordar com todas as afirmações que quer a doutora Ana Cristina Raimundo, quer o professor Luís Costa, fizeram. E ao sublinhar as afirmações, é evidente que isso é o espelho da preocupação que eu sinto neste momento e que todos nós sentimos neste momento relativamente aos doentes oncológicos e ao futuro desses doentes oncológicos. Isto porquê? Voltando um pouco antes atrás do aparecimento do Covid, todos nós falávamos de aumentar a produtividade do Serviço Nacional de Saúde, diminuir em muito o desperdício e, portanto, rentabilizar ao máximo todos os passos e todas as instalações do Serviço Nacional de Saúde. Há muito pouco tempo atrás nós falávamos muito, por exemplo, da necessidade de reformular ou de substituir equipamentos pesados, de investir em instalações e estruturas de Serviço Nacional de Saúde. E isto fazia com que nós, todos nós, estivéssemos a trabalhar muito no limite, já. Com o aparecimento da infecção pelo Covid-19, dito SARS-CoV-2, aquilo que verificámos foi uma travagem abrupta em todos os passos que nós dávamos no nosso dia-a-dia. Nós tivemos que rapidamente reformular a questão das consultas, praticamente exames subsidiários deixaram de ser realizados, as cirurgias diminuíram para um número mínimo, basicamente, porque houve ali umas semanas em que praticamente só faziam urgências e a oncologia que necessitasse também de alguma urgência e verificámos nós, aqui no Porto, por exemplo, que houve serviços que praticamente desapareceram. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de um serviço de urologia que foi substituído por o serviço de Covid, depois foi uma aula de obstetrícia, depois foi uma aula da cirurgia, depois foram duas aulas de cirurgia e houve serviços que praticamente desapareceram. E isto é evidente que tem um impacto muito grande, não só no diagnóstico, mas também do tratamento do doente oncológico. E todos falaram aqui do atraso no diagnóstico e na implicação que isto vai ter, como é evidente, no estadio com que os doentes nos vão aparecer e, consequentemente, na sobrevivência desses mesmos doentes, mais do que, ou também além do diagnóstico em si inicial, muitas das recidivas ou progressões da doença estão a ser atrasadas, o diagnóstico dessas recidivas ou progressões da doença estão a ser atrasados porque estamos a atrasar a realização de exames complementares de diagnóstico. E é evidente que isto vai ter, como é lógico, um impacto grande na sobrevivência dos nossos doentes. Eu estava a falar hoje com a diretora de serviço de imagiologia de um centro hospitalar aqui no Porto e ela estava-me a dizer que a partir de agora, a partir da próxima semana, que vão começar a abrir um pouco mais o serviço, eles vão apenas fazer cerca de, no máximo, 75% da atividade deles. Quando o serviço de imagiologia, para nós, é um serviço fundamental e era um serviço que já estava a trabalhar no limite, porque para dar resposta a todas as solicitações, o serviço de imagiologia trabalhava até o sábado, incluído, muito dificilmente, como é evidente, conseguirá acolmatar as necessidades que nós temos de meios complementares de diagnóstico. E quem fala no serviço de imagiologia, fala depois, por exemplo, nos serviços de cirurgia, que são os nossos grandes fornecedores de doentes, em que também eles viram, durante várias semanas, reduzida a sua atividade e, portanto, a acumular doentes que necessitavam de tratamento e, mesmo assim, quando abrirem, vão abrir a uma velocidade reduzida, que muito dificilmente dará a resposta às necessidades que nós temos. Isto vai fazer com que, de todas as formas, se vão acumular doentes, se vão acumular doentes sem diagnóstico, sem estadiamento e, portanto, quando chegarem à decisão terapêutica, à consulta de grupo multidisciplinar de decisão terapêutica, com certeza virão em estadios mais avançados e, portanto, com menores sobrevivências do que seria de esperar. E isto é realmente uma preocupação e vai ter implicações no futuro. Agora, a questão é que tipo de implicações vai ter no futuro? Porque nós continuamos sem ter dinheiro para investir, nem nas estruturas, nem nos equipamentos. E, portanto, mesmo até a questão dos equipamentos na privada, no setor privado, estão neste momento a trabalhar em velocidades muito reduzidas e vão continuar a trabalhar em velocidades muito reduzidas, até porque, entre doentes, vão necessitar de fazer todas aquelas desinfecções necessárias e, portanto, demorar muito mais a fazer os exames e, consequentemente, a fazer menos exames por dia e a dar menor resposta. Depois, tem a ver a questão com a estrutura em si. Eu estava a ouvir falar na separação entre doentes oncológicos e não oncológicos. E nós sabemos que a maior parte dos nossos hospitais são estruturas antigas. E são estruturas antigas que foram levadas ao limite em termos de serviços e de ocupação do espaço. E esse levar ao limite a ocupação do espaço faz com que hoje em dia seja muito difícil inventar formas para realmente separar o que é oncológico do que não é oncológico. Sendo que o facto de ser oncológico não vai de todo colocar de parte a possibilidade de haver infetados naquele meio. E, portanto, se calhar muito mais do que estarmos a falar de separação de doentes, vamos ter que ter, sim, aquela questão do distanciamento, das medidas de higiene respiratória, do uso de máscaras, da lavagem frequente das mãos, no sentido de que todos vamos ter que conviver os mesmos espaços. Não é possível, por exemplo, um serviço de cirurgia neste momento, com a taxa de ocupação que nós temos, e nós ainda temos uma taxa de ocupação muito grande com doentes de Covid, estar a colocar doentes oncológicos numa enfermaria e doentes não oncológicos noutras enfermarias. E, como vos digo, não é garante de que, no meio desses doentes oncológicos, não possam estar doentes infectados com Covid. Por outro lado, a questão dos tratamentos no hospital de dia passa-se exatamente da mesma forma. Nós tínhamos uma taxa de ocupação do hospital de dia de 110%, mais coisa menos coisa, o que colocava uma pressão muito grande em termos de hospital de dia, de funcionamento do hospital de dia. Estamos agora a tentar utilizar formulações mais espaçadas, de forma a que os doentes venham menos vezes ao hospital, mas de qualquer das formas como nós, com a introdução, por exemplo, da imunoterapia, tivemos uma creche muito grande de doentes em regime de hospital de dia, criou-nos aqui problemas graves. E não vai ser fácil, em hospitais de dia, que em termos de estrutura física estão limitados de espaço, não vai ser fácil conseguir aumentar o distanciamento, desfazar os doentes e, portanto, são problemas que se vão colocar a curto-médio prazo também. Esta é uma consequência lógica de termos levado as instituições ao limite em tempo bom e, portanto, não haver grande margem de folga para os tempos maus. Relativamente também à questão dos ensaios clínicos, eu partilho também muitas das preocupações ou todas as preocupações do professor Luís Costa, a questão dos ensaios clínicos. Mesmo nós tivemos um abrandamento significativo no recrutamento de doentes nestas semanas de infecções por Covid e, muito sinceramente, não sei exatamente o que é que vai acontecer agora nas próximas semanas, mas presumo que o abrandamento em termos de recrutamento, por exemplo, e em termos de abertura de ensaios, vá continuar com um impacto negativo, também ele, impacto negativo para o doente oncológico. E, portanto, nós, ao pensarmos no que vai ser após a infecção Covid, vamos ter que pensar realmente em coordenar mais e melhor os cuidados de saúde em geral e, particularmente, os cuidados de saúde oncológicos. Eu estava a ouvir com muita atenção a doutora Ana Cristina Raimundo, quando falava que necessitávamos de uma liderança forte e de uma coordenação a nível regional entre hospitais. E eu concordo em absoluto com o que ela diz, em absoluto. O meu problema é que nós não vimos, até agora, nem antes do Covid, nem durante o Covid, uma liderança forte, nem vimos, antes do Covid, nem depois do Covid, e durante o Covid, muito menos, uma articulação dos cuidados de saúde a nível regional. Aquilo que nós vemos neste momento é que tem sido um pouco cada hospital por si. E daí, por exemplo, a realidade que eu tenho aqui nos dois hospitais do Norte já é um pouco diferente entre os dois, mas acredito que seja muito diferente entre, por exemplo, o Centro Hospitalar Universitário de Santo António e o Centro Hospitalar Lisboa Norte. E isto é evidente que requeria realmente uma liderança forte, requeria uma coordenação a nível regional, por exemplo, assumindo um papel forte das administrações regionais de saúde, de forma a poder interligar os cuidados de saúde na região e a dar resposta a todos estes problemas que nós estamos e vamos enfrentar. E que, infelizmente, não se tem observado e tem, em vez de resolver os problemas, tem criado ainda mais problemas, por vezes, e acabam por não ser, não estar da parte da solução, mas estar, sobretudo, da parte do problema. E, portanto, eu espero que haja realmente uma liderança forte, alguns no futuro, e uma coordenação que nos permitam ultrapassar todas estas dificuldades que nós vamos enfrentar no futuro e no futuro próximo, de forma a minimizar, porque o doente oncológico vai ser prejudicado, mas de forma a minimizar esse prejuízo para este tipo de doentes que têm já de si uma sobrevivência global, se calhar inferior à população em geral. E acho que estou dentro do tempo e agradeço mais uma vez o convite. Certíssimo. Dentro do tempo, estamos otimamente enquadrados em termos de tempo e também de algumas perguntas. Para já dizer a todos os participantes que estão em casa a ver, que existe um ou dois casos que podem pedir intervenção. Tenho aqui um pedido de intervenção direta, que pode entrar em direto, se for necessário. Digam que queiram entrar em direto, porque nós podemos dar a palavra. Segundo, temos duas ou três perguntas de ordem geral, uma delas, eu acho que lhe devo fazê-la já, tem a ver com o papel dos cuidados de saúde primários. Nós estamos a centrar muito na oncologia. Temos aqui uma ou duas perguntas de que forma é que os cuidados de saúde primários podem neste momento contribuir para, por exemplo, não aumentar os tempos relativos ao diagnóstico e aos rastreios que possam existir. Que cuidado é que nós devemos estar? A oncologia está, vamos pôr entre aspas, protegida nas instituições hospitalares, ouve-se cuidado e é sem indicação. Essa proteção significa para cada instituição uma coisa diferente. Mas nos cuidados de saúde primários, como entrada inicial, muitos destes estudantes no circuito de avaliação, eles não estão sequer a ser alterados. Acho que isto seria importante. Uma palavra, não sei se algum de vocês quer intervir nessa área. A segunda área, que também é muito importante, tem a ver com os IPOs. Há aqui uma ou duas perguntas sobre hospitais dedicados a oncologia. Foram afetados, não foram afetados. Os IPOs não foram diretamente consignados aos ventos de Covid, mas eles podem ter algum impacto lateral e terão capacidade de alguma forma de combater alguns dos problemas que existem nos outros. Esta reorganização, esta liderança que é mais regional ou central, está a ser posta em prática ou não. E essas são as duas grandes perguntas. Havia uma terceira, que essa era uma pergunta minha, porque uma das perguntas que eu tinha tinha com a investigação clínica e já falaram disso. Mas há uma outra área, que eu vi alguns artigos a dizer que nesta fase alguns protocolos terapêuticos, nomeadamente de quimioterapia ou de radioterapia, foram colocados de forma diferente daquilo que havia antes da altura da infecção. Ou seja, para minimizar a vinda ao hospital, às vezes a quimioterapia neo-dejuvante ou antes da cirurgia, ou outros protocolos de quimioterapia que não fossem tão imune aos supressores, passaram a ser postos em prática. Qual é a vossa experiência? Isto está a acontecer? Não está a acontecer? Estamos a aprender ou a reaprender alguma coisa com isso? Ou não? Quem é que queres que fale? Estão a ouvir, Luciano? Eu deixo a investigação para quem está a fazer a investigação. Ana, estando na Sociedade Portuguesa de Oncologia, talvez os cuidados de saúde primários e os rastrejos sejam uma preocupação científica importante. Ou seja, como é que devemos fazer para que os cuidados de saúde primários sejam incluídos neste sistema? E depois qualquer um dos outros pode acrescentar algo. Microfone. Estão a ouvir? Sim. Eu penso que também os serviços de cuidados primários também estiveram um pouco com a sua capacidade de resposta reduzida. Estiveram também muito direcionados para o apoio a doentes Covid e muitos deles até em termos de seguimento de doentes Covid positivos e etc. E portanto as chamadas consultas de rotina também tiveram reduzidas a um mínimo. E portanto podemos dizer que neste momento, começando a progressivamente recomeçar a atividade assistencial, digamos, programada, muito provavelmente os rastreios que estavam até em algumas regiões do país, nomeadamente região norte e centro, por exemplo, o rastreio do cancro da mama, os rastreios do cancro do colo de outros que são muito feitos a nível de centros de saúde, todos esses rastreios estiveram parados até agora. Todos nós sabemos isto, não é? Portanto eu penso que agora progressivamente será retomada essa atividade. A abertura de mais consultas e uma abertura de certa forma baseada em determinados critérios eventualmente de sintomas de doentes que telefonem e que têm determinados sintomas que podem alertar para o facto de ser uma doença grave, como sejam pernas de sangue nas fezes, etc. Este é só um exemplo. Provavelmente deverá ser dada uma certa prioridade à marcação dessas consultas, de acordo com os sintomas, não é? Pronto. E a urgência da marcação. Portanto, nós vamos precisar rapidamente que os serviços de cuidados primários que retomem esta atividade, porque o pedido de exames auxiliares diagnósticos vem muito daí, mas também eu sei de casos de doentes que por terem estes sintomas que são sintomas de alerta, conseguiram realmente ter até consultas nos seus centros de saúde, foram pedidos meios auxiliares diagnósticos que depois também os doentes não conseguiram marcar, porque esses serviços também estavam muito parados. De certa forma, eu compreendo, e as pessoas também têm que compreender, que as cirurgias oncológicas, a realização de meios auxiliares complementares de diagnóstico, como sejam endoscopia, era necessário para, quer para a segurança dos próprios profissionais de saúde, quer para a segurança dos doentes, primeiro teve que haver uma reorganização, criação e aprendizagem da melhor forma de fazer, materiais de proteção individual, saber os passos para que tudo corra de forma segura e correta, e portanto também não seria seguro fazer um procedimento que não era seguro só para fazer um diagnóstico, pondo em risco os doentes e os profissionais de saúde. Portanto, este stand-by, esta espera, isto foi necessário e portanto toda a gente o compreende. Mas realmente, neste momento nós estamos, como eu digo, naquela fase de transição e vamos ter que arrancar, vamos ter mesmo que arrancar. E portanto, progressivamente eu espero que se dê estas respostas, não é? Pronto, e que isso seja possível. Sei também que foi feito um esforço muito grande por parte dos cuidados primários, por exemplo, em relação ao apoio domiciliário, portanto em que não são os doentes mais frágeis, doentes mais idosos, até doentes que eram seguidos já em termos paliativos e que houvesse esse suporte e que houvesse esses cuidados. Mas realmente, em termos de novos diagnósticos de cancro, isso é fundamental que comecem a ser realizadas essas consultas e de acordo com a gravidade dos sintomas, ou seja, não ser feita de uma forma aberta, simplesmente aberta, mas sim com alguma priorizar aquelas consultas que são realmente as mais urgentes. Relativamente aos IPOs, os IPOs eu não iria, individualizar a questão nos IPOs, porque mais uma vez volto a referir que os IPOs, juntamente com outros hospitais, deveriam dar uma resposta de forma articulada, porque se nós pensarmos no hospital X e YZ de forma isolada e não pensarmos no conjunto, a resposta não vai trazer, em termos práticos e para os doentes, não vai trazer nenhum resultado positivo. Portanto, os IPOs eu também sei que existe uma certa sobrecarga e, portanto, provavelmente não teriam capacidade de responder a todas as solicitações, mas, provavelmente, se nós dissermos que os IPOs são COVID-free, embora eu sei que não foram totalmente free, mas em princípio seriam COVID-free, poderiam realmente ajudar. Se houvesse também algum apoio, como eu estou a dizer, de profissionais de saúde de outros hospitais, que fossem alimentar as equipas e, dessa forma, por exemplo, mas isto tem que ser de uma forma articulada, não pode ser uma resposta individual de cada hospital, tem que ser, porque senão, na prática, não há nenhum resultado com implicações, é tudo teórico e, na prática, voltamos a observar que não obtemos resultados que nós pretendemos. Relativamente aos tratamentos, isso foi desde o início, desde o início que foi realmente feito praticamente por todos os hospitais no país, naquela fase em que as cirurgias, realmente, numa primeira fase as cirurgias oncológicas foram canceladas, é verdade, porque, inclusivamente, o próprio ambiente do bloco operatório com pressão positiva não era seguro, não é? Portanto, teve que se alterar toda uma série de condições habituais para a realização de uma cirurgia com segurança e, dessa forma, foram realmente alteradas algumas estratégias de tratamento que, por exemplo, com quimioterapias neoadjuvantes, em que, realmente, no fundo, não acabam por não prejudicar o resultado final, porque poderá ser feito. Em termos de tratamentos de quimioterapia, foram muitas vezes, foram feitas algumas adaptações, sem estar realmente a comprometer o resultado do tratamento, ou seja, em ver tratamentos mais espaçados, passar, por exemplo, tratamentos endovenosos para tratamentos orais, evitando que os doentes venham ao hospital de dia fazer o tratamento, alguns tratamentos de hormonoterapia em vez de quimioterapia, entrega, por exemplo, de medicação no domicílio dos doentes. Portanto, houve uma série de adaptações em termos de tratamentos de quimioterapia que, sem comprometer o resultado, diminuem a vinda, realmente, dos doentes ao hospital e, dessa forma, conseguiu-se, realmente, adaptar os tratamentos às condições atuais. E, relativamente à radioterapia, claro que havia, realmente, a preocupação é mais complicada, porque muitas vezes existe apenas um acelerador linear, etc., e, portanto, e quando o doente começa um tratamento não pode interrompê-lo, porque compromete toda a eficácia do tratamento e, portanto, houve sempre essa preocupação de não interromper os tratamentos e aqueles tratamentos que puderam ser adiados, porque existem algum timing para começar os novos tratamentos, alguns deles foi, realmente foram adiados. Neste momento, o que acontece é que, como é feito uma vez por semana, há determinação do teste de Covid, é possível, de certa forma, fazer com maior segurança os tratamentos e, muitas vezes, os colegas optaram por gimos de hipofracionamento, o que ajuda à diminuição da duração do tratamento e, portanto, também se adapta sem comprometer o resultado oncológico. Portanto, acho que respondi de uma forma geral às três questões que me foram colocadas. Acho que será importante agora falar... Só que eu queria refocar nos rastreios. Nós perdemos rastreios populacionais no país todo nesta fase e numa fase em que eles são muito ativos, porque estamos no final do inverno e primavera. Ou seja, podemos perder seis meses de rastreios em muitas patologias que são importantes. Devemos achatar a curva que se advém destes rastreios tardios, propondo medidas corretivas nos próximos seis meses e no próximo ano? Ou seja, criar como objetivo e recomendação que, se fizermos x mil rastreios por ano, os devemos aumentar subsequentemente para termos menos impacto ou não? Ou seja, tivemos tanta preocupação em achatar a curva da Covid para termos melhor impacto e melhores resultados nos doentes, devemos fazer o mesmo naquilo que se prevê na oncologia no futuro? Luís? Eu acho que isso vai ser difícil, para ser sincero. Acho que temos que ser realistas. Quer dizer, nós já tínhamos uma grande dificuldade em conseguir aumentar a produtividade e aumentar os rastreios em Portugal. Acho que já seria uma grande... Só que nós precisamos achatar para não descermos mais. Portanto, nós conseguimos, pelo menos, recuperar a atividade que tínhamos. Isto criou, esta situação de Covid criou, criou e está a criar ainda, digamos, uma marca também psicológica, se nós quisermos nos serviços, de receio, de contaminação, que não é só, obviamente, da população, são também os profissionais de saúde. Todos os profissionais de saúde são só os médicos, porque sabemos que isto aconteceu em vários países, também aconteceu aqui em Portugal, com os profissionais de saúde que se contaminaram. Neste momento é preciso, tendo aprendido a tomar as medidas de proteção necessárias, relançar o que nós tínhamos. Acho que isto é o que é importante. Eu conheço como diretor, como primeiro objetivo é alcançar o que estávamos a fazer, primeiro. Segundo, eu queria também como... e acho que o papel dos cuidados de saúde primária são fundamentais. Aliás, diagnóstico atempado à doença oncológica não é possível, eu diria, sem cuidados de saúde primária eficaz. Eu tenho que ter isso. E, portanto, ou médicos de assistência eficazes, o que entender, o médico recebe o doente. E, neste momento, acho que tem que se criar também uma espécie de awareness, dizer, sintomas que são eventualmente preocupantes, tem que ter uma via verde para diagnóstico. Portanto, sintomas, a Ana Raimundo falou, falou da retomagia, mas nós podemos falar. Há alguém que detecta, autodeteta um nódulo da mama, alguém que tem umas queixas respiratórias persistentes que não têm nada a ver com o Covid, se calhar é um câncer do pulmão, etc. Tem que ter uma via verde. E, portanto, estes doentes temos que, nos hospitais, que têm que se reabrir novamente. E esta questão de pôr os doentes todos oncológicos nos IPOs e não nos IPOs é uma falsa questão. Quer dizer, neste momento, os IPOs abrangem cerca de 40% de todos os doentes oncológicos. Quer dizer, nós não conseguimos. Nós já tínhamos IPOs com algumas patologias com listas de espera. Como é que era possível nós, neste momento, colocarmos todos os doentes por causa do Covid nos IPOs? E isso, íamos matar o dobro ou o triplo dos doentes por doença oncológica. É impossível neste momento. Os IPOs têm que fazer aquilo que estão a fazer e fazem-no muito bem, aumentar a sua capacidade de produção, mas nós temos que recuperar a capacidade de atividade clínica nos outros hospitais e eventualmente melhorar em alguns setores, certamente. Nós precisamos de recuperar o que estávamos a fazer e, no processo de recuperação, nós podemos optimizar. Eu estive a ver aqui algumas das perguntas que estavam por escritas, portanto, não sei se me permite-se também fazer um comentário ou não sobre isso, por exemplo. Pode só nos poder economizar exames. Pode só nos poder economizar exames, se quiseres. Também as podes fazer diretamente, exatamente. Pode. Então, pode só nos poder economizar exames. Eu vou dar um exemplo. Doentes com doença metastática, que começam a fazer o tratamento que visa reduzir as lesões, melhorar os sintomas, prolongar a sobrevivência dos doentes. Será que estes doentes que estão a melhorar clinicamente e, se calhar, alguns parâmetros bioquímicos de análise até estão melhorar? Pode ser no mercado doutorado. Precisa-se estar a fazer táxis todos os três meses para confirmar que estão em resposta? Não está no ensaio clínico? Eu acho que não. Quer dizer, e nem está provado que seja necessário. Nossa atitude aqui no serviço foi, se o doente tiver qualquer sintomatologia ou índice laboratorial que faça pensar que esteja a não responder ou em progressão, então é isso sim. Então, foram os critérios que nós colocámos para que o hematologia selecionámos os doentes e para fazer. E como é o que eu estava a dizer desses espaços próprios, o que eu quero dizer com isto é o seguinte. É diferente se eu tenho 120 doentes por dia a fazer análise para fazer tratamentos. Que vão a um local onde estão 600 doentes a fazer coletar de sangue ou se vão a um local onde estão só 200, porque também lá estão os da hematologia. O risco de contágio é menor. Mas o risco de contágio é menor. Então, nós temos que pensar se essa será ou não uma medida no futuro para adotar. Poderá ser possível em alguns hospitais, poderá não ser possível em nossos hospitais. O que eu quero dizer é que temos que pensar que isso possa ser eventualmente uma necessidade. Eu acho, eu peço que se preste, se isto é uma oportunidade para remodelarmos e para investirmos no sistema nacional de saúde, porque este foi o grande questão sempre, a economia ou saúde, agora temos que investir nos dois ao mesmo tempo. Invista-se fortemente nos cuidados primários de saúde com objetivos específicos para patologias que são altamente letais. Uma delas é o cancro. Isto é, tem que haver, se nós quisermos, objetivos definidos em termos de consultas, em termos de doentes em rastreio, em termos de referenciação de doentes para diagnóstico atempado. Isto tinha que ser estabelecido no acordo, por exemplo, com as unidades subfamiliares, com o que é que fosse. Eu não sou um experto nisso, mas quem é, tem que o fazer. Para que os doentes nos cheguem com o diagnóstico o mais cedo possível. Outro aspecto que é muito importante e que tem que ser exigido agora aqui aos hospitais é exigir que as doenças multidisciplinares funcionem bem, a tempo e horas. Não é possível tomar boas decisões sobre os doentes sem estarmos a reunir o saber das diferentes especialidades. Isto exige coordenação, exige investimento. Isto tem que ser mantido, seja como for. Nós não interrompemos as doenças multidisciplinares aqui durante o período de Covid-19. Estava num hospital que tinha doentes de Covid. Fizemos por teleconferência, fizemos de forma que não podiam estar todos presentes, mas fizemos. Com a regularidade já estava determinada, porque isto é fundamental. E por fim, havia também uma pergunta por escrito que acho que é importante. Como é que se pode fazer agora, obrigar a indústria farmacêutica a baixar os preços? Bom, eu não sou uma pessoa com responsabilidades políticas dentro da área. Eu espero que quem tem, quem tem mais poder para isso é quem está a nível internacional com grandes responsabilidades políticas. Acho que momentos de grande crise são também momentos de grandes oportunidades. Porquê que não é possível neste momento, numa definição também de investimento da comunidade europeia para auxiliar os países que foram fortemente afetados economicamente e na saúde pelo Covid-19, apoios específicos com o acordo dentro da farmacêutica para que pudéssemos ter, digamos, a manutenção do aporte das terapêuticas que são necessárias para os doentes, numa forma que fosse sustentável. Isto tem que ser uma decisão superior. Não depende de uma decisão micro, é uma decisão macro. Isto significa que quem está com a responsabilidade, por exemplo, na comunidade europeia, nos grandes espaços económicos, o possa fazer. E acho que nós temos que, com o quê? Como sociedade de baixo para cima, às vezes, muito lá em cima, só decidem quando há movimentos que vêm das bases. Está na altura secado de fazermos um movimento nesse sentido, para que nós queremos que as pessoas tenham, continuem a ter aquilo que é o melhor para se poderem curar. Mas o para ter o melhor para se encurar se tem que ser sustentável e temos que contribuir para isso também. Eu agora vou passar a palavra ao António Araújo, mas com um recado específico, mas quero avisar duas coisas. A primeira é que temos um pedido para entrar em direto que devemos dar entrada a seguir, pois eu vou pedir ao Miguel Lopes que o possa pôr ativo para depois darmos a palavra e fazer uma pergunta em direto. Segundo, vai haver um conjunto de questões que também será posto no final da intervenção do António Araújo. São estas as questões e estas questões podem ser respondidas por todos os participantes de uma forma direta para nós termos alguma avaliação. Utilizem o www.menti.com com o código 43686 e podem responder a estas perguntas que teremos os resultados durante o decurso do webinar. Por isso, vão participar nestas questões à medida que o nosso webinar continua e que haja essas perguntas. A pergunta que eu vou passar para o António Araújo tem a ver com a última intervenção do Luís Costa, ou seja, António Araújo também tem responsabilidades próprias não só na Oncologia, mas também na Ordem. Será que está na altura de nós estabelecermos recomendações específicas para que haja um maior investimento na Aurooncológica e que ele corresponde exatamente às necessidades dos doentes, de forma a diminuirmos a mortalidade, a melhorar a morbilidade e a qualidade de vida destes doentes, tal como foi feito agora com o Covid. E da forma que se atuou com a Covid, com programas nacionais, com programas de awareness, com impacto a través da comunicação social e com um cuidado específico no interesse de todos os doentes e da sociedade, não fazer o mesmo na doença oncológica, que tem um impacto pelo menos igual e que mata certamente mais pessoas por ano do que a infecção a Covid. António? Muito bem, Alexandre. Deixa-me voltar só um bocadinho atrás, que não queria deixar também de dar a minha opinião sobre dois ou três assuntos. Relativamente aos cuidados de saúde primários, falou-se muito nos rastreios. Nós quando falamos de cuidados de saúde primários temos que ter atenção a duas coisas. Primeiro, se estamos a falar de rastreios de base populacional, que basicamente podem funcionar quase independentemente das consultas dos cuidados de saúde primários, ou se estamos a falar apenas de diagnóstico precoce, que essa sim depende muito das consultas dos cuidados de saúde primários. Relativamente aos rastreios de base populacional, eu estou muito de acordo com o professor Luís Costa, quando eu espero que se venha a atingir o ritmo com que se estavam a fazer, não só o rastreio do cancro do colo do outro, mas o rastreio do cancro da mama, e que se possa vir eventualmente aumentar para níveis superiores à era pré-Covid os rastreios do cancro do colo. No que se passa relativamente ao diagnóstico precoce, é evidente que os cuidados de saúde primários vão ter que de alguma forma se reorganizar um pouco, no sentido de eventualmente ainda prestar durante algumas semanas mais apoio à patologia Covid, e começarem a dar resposta às consultas que são necessárias e que são pedidas pelos utentes, particularmente naqueles que apresentam sintomas, sendo que na maior parte dos casos quando os doentes apresentam sintomas, já a doença em si está avançada. E portanto, também aqui deixo a minha preocupação. Vou saltar por cima do assunto IPOs para falar na questão dos tratamentos. Eu vejo também aqui, ou melhor, deixo também aqui a minha preocupação relativamente às adaptações que nós temos vindo a fazer, e digo nós porque eu incluo-me também nisso, que nós temos vindo a fazer para que os doentes venham menos vezes ao hospital. E falava-se, por exemplo, na questão dos tratamentos neoadjuvantes, passar tratamentos endovenosos para tratamentos orais, diminuir o número de vindas à radioterapia, porque das duas uma, ou nós estávamos, ou isto é realmente igual ao que nós estávamos a fazer, e se é, então não devíamos estar a fazer aquilo que fazíamos, devíamos estar a fazer o que fazemos agora, ou não é igual, e também isto vai ter algum impacto negativo em termos de resultados finais para os nossos doentes. E eu presumo que seja realmente esta segunda parte, quer dizer, nós admitimos, nós oncologistas, estamos a admitir que diminuímos o risco de infectar estes doentes por Covid, nomeadamente com a diminuição da vinda aos hospitais, no número de vezes que vêm aos hospitais, mas admitimos uma diminuição ligeira dos resultados finais em termos oncológicos. E, portanto, também aqui deixo a minha preocupação. No que concerne à pergunta que tu me fizeste, se a ordem deve ter um papel, eu acho que sim, eu acho que é fundamental que a ordem imita, como é lógico e como tem vindo a fazer, juntamente com o colégio, ou a partir mesmo do colégio, e juntamente com a Sociedade Portuguesa de Oncologia, normas de atuação adaptadas às realidades que se vão colocar no futuro. E este é um processo dinâmico, altamente dinâmico, e portanto eu acho que nós devemos incentivar, quer o colégio, quer a Sociedade Portuguesa de Oncologia, a emitirem normas que guiem, dentro do que é possível, que guiem os vários serviços de oncologia numa ação comum, que tenha critérios de qualidade e que garanta essa qualidade aos doentes que são tratados nas diversas unidades hospitalares. Isto para ser muito sucinto. Eu tenho uma experiência de um grupo em que, para trabalho ibérico, em que para o carcinoma do ovário existe um tempo minimamente na primeira fase de diagnóstico e a primeira intervenção. E isso muitas vezes não se verifica em Portugal. E será importante nós fazermos, a partir desta aprendizagem, algo que tenha algum impacto e depois reclamar, de alguma forma, meios para que isso aconteça, para não estarmos a ter taxas de letalidade ou de normalidade inferiores àquilo que é o benchmarking pelo qual nos queremos ligar. Agora, eu tenho uma pessoa que queria participar, que seria o Jorge Oliveira, que fez um pedido para intervir em público. Vai-lhe ser aberto o microfone para fazer alguma pergunta dirigida. Jorge Oliveira, se está on, tem que ligar o microfone e pode fazer a pergunta geral ou dirigida a algum de nós. Nós estamos a vê-lo, mas muito bem. Pode falar. Antes de mais, gostaria imenso de dar-vos parabéns pela iniciativa e é muito útil toda esta sessão, sobretudo para nós que estamos habituados a lidar com o cancro. Mais do que uma pergunta, gostaria de acrescentar algum comentário, que é, sem dúvida, com esta guerra, entre aspas, que estamos a travar com o Covid, acho que temos muito a aprender. E muito do que foi aí dito é, claramente, vai mudar a nossa maneira de tratar os doentes com o cancro. Nomeadamente, a questão das teleconsultas. Acho que faz em todo sentido. Um doente que vem, eu, como sou da área de urologia, tem que vir de propósito ao IPO, ou só para saber o resultado do PSA, não faz qualquer sentido. A consulta telefónica funcionou e tem funcionado perfeitamente. As consultas de grupo também não paramos. A multidisciplinaridade continua a funcionar. Agora, acho que era aqui que eu queria fazer um comentário mais importante. Acho que, finalmente, a tutela tem agora uma grande oportunidade para perceber o quão importante é todo o pessoal médico e de saúde no Serviço Nacional de Saúde. E olhar um pouco com olhos de ver e pensar nos orçamentos. Acho que muito das limitações que todos falamos, que se agravaram imensamente com esta época de crise do Covid, tem a ver com um abaixo orçamento da ação para a área da saúde. Era importante que a classe política aprendesse, ao menos com esta pandemia, que é necessário o investimento no Serviço Nacional de Saúde, nas pessoas, na formação, e não andar em guerrinhas, como parece que querem andar entre os privados, os IPOs, não IPOs. Todos temos que estar unidos, tem que haver uma rede nacional. Eu concordo perfeitamente com o que a Ana Raimundo disse. É fundamental haver uma coordenação forte e com coragem. E aí é que eu pedi à classe política que tenha a coragem de ser políticos e de assumirem as suas verdadeiras responsabilidades. E não andarmos aqui a mitigar muitas destas situações. Fundamentalmente era este documentário que eu queria fazer. E muito obrigado pela oportunidade de me terem deixado fazê-lo. Eu vou deixar apenas, porque queremos que todos os oradores tenham uma intervenção final, com cerca de 2, 3 minutos de mensagens finais, de realçar a necessidade de terminarem as respostas, que já temos algumas das anotações aqui. Mas a grande pergunta que eu queria fazer é, será que nas clinical pathways, para cada patologia que nós temos implementadas, algumas áreas possam ser feitas de outra forma? Ou usar a teleconsulta ou não presencial? Porque parece uma opinião unânime, que algumas coisas nós podemos fazer de outra maneira. E será que está no tempo da Sociedade Portuguesa de Oncologia, através da sua avaliação científica, do Colégio da Especialidade, das várias especialidades em si que intervêm em cada um dos diagnósticos, estabelecer e abordar e ter uma nova visão da forma como podemos encarar a doença oncológica ao longo dos anos, quer o diagnóstico à sua vigilância posterior? Podemos incorporar isso? Será uma novidade que esta pandemia nos tenha feito ter essa preocupação mais urgente e mais experimente nos próximos meses? Era essa a pergunta que eu deixo para o fim, para os três, antes de encerrarem com as vossas avaliações finais, dizendo ainda que vai surgir uma pergunta para todos os participantes, que chegámos a ter ao mesmo tempo 180 participantes em permanência, e vai ficar uma última pergunta sobre a avaliação que fazem deste webinar. Muito obrigado. Estão passando então para a Ana, primeiro, novamente. Gostaria de fazer a reflexão através das respostas às perguntas, que no fundo refletem um bocadinho aquilo que as pessoas acham. É que realmente o Covid teve impacto no diagnóstico? É claro que sim, é claro que sim, teve impacto no diagnóstico oncológico e nos tratamentos. Nos tratamentos, nem tanto, porque a pergunta que se faz, o acesso está limitado? Não, o acesso não esteve tão limitado, porque realmente os serviços reorganizaram-se, de maneira a manter as consultas que tinham de ser feitas de forma remoto, portanto, elas foram efetuadas, foram efetuadas de uma forma regular. Os exames auxiliares diagnósticos que os serviços de oncologia pediram nos seus hospitais, foram considerados urgentes e foram sendo feitos. Os tratamentos em hospital dia, com maiores ou menores adaptações, mantendo o estado do artigo, eles foram mais ou menos mantidos. Portanto, o acesso aos cuidados dos doentes diagnosticados, e que já estavam dentro dos serviços de oncologia, manteve-se mais ou menos dentro dos mesmos critérios, o que significa que nós agora temos que aumentar e alargar um pouco mais. O problema está no diagnóstico, e é aí agora que nós vamos ter que, nas consultas, nos meios auxiliares de diagnóstico, fazer um forcing. Depois, também temos que nos lembrar que relativamente às cirurgias, vai haver uma pressão muito aumentada, e realmente nós não tivemos aqui, neste webinar, presente nenhum cirurgião que se dedica à cirurgia oncológica, mas eu acho que é muito importante, porque se já existiam listas de espera, com os novos diagnósticos e com aquelas que foram adiadas, vai haver uma pressão enorme, e era muito importante haver aqui uma resposta coordenada para realmente a cirurgia oncológica. Depois, acho que também foi manifesto, quase com toda a gente de acordo, é que é necessário uma coordenação nacional para dinamizar a resposta. Portanto, a resposta do hospital X, Y, Z, isoladamente, não vai ter grande impacto no panorama nacional. Se nós não tivermos uma resposta regional, nacional, coordenada, não vamos conseguir recuperar aquilo que perdemos, e quem vai sofrer com isso vão ser os doentes, e depois vamos verificar e vamos ficar todos frustrados, quando daqui a alguns anos olharmos para as nossas curvas de sobrevivência, e virmos que houve realmente um impacto, por medidas, que se fossem tomadas de uma forma coordenada e de forma correta, poderíamos, de certa forma, minimizar, porque não vamos conseguir anular por completo, não tenhamos ilusões, podemos minimizar o impacto desta pandemia. E isso é da nossa responsabilidade, é da responsabilidade de quem manda, das ARDSs, da Direção-Geral de Saúde, e existe aqui uma responsabilidade forte que eles não se podem aliar, com a nossa ajuda, como é óbvio, e da parte da Sociedade Portuguesa de Oncologia, mais uma vez, eu manifesto aqui toda a nossa disponibilidade para participar, para, em grupos de trabalho, que sejam necessárias normas, ajudar em termos da nossa experiência no terreno, em coordenação com o Colégio da Ordem dos Médicos, como é óbvio, e, portanto, nós estamos completamente disponíveis e gostava de deixar uma mensagem de esperança, que apesar de tudo, eu não sou muito otimista, mas sou realista, mantendo um bocadinho de otimismo dentro do meu realismo, eu acho que nós, se trabalharmos muito, e se tivermos a ajuda de quem realmente dirige, poderemos fazer melhor e minimizar o impacto desta pandemia. Obrigada. Muito bem, Luís Costa. Eu vou ousar fazer uma sugestão, que pode parecer-se um bocadinho demasiado específica, mas talvez pudesse ser outra, parece-me a mim. Eu acho que nesta reorganização para recuperar o que foi perdido com o Covid-19, acho que era muito importante, como já disse, apoiar, incentivar e exigir dos cuidados por mais saúde. Acho que na área da cirurgia há aqui um gargalo que é fundamental, que é a anestesia. Acho que nós temos um problema gravíssimo no país em termos de tempos para blocos operatórios, porque não há anestesia suficiente no serviço de saúde pública para responder aos pedidos de cirurgia, e tu, Alexandre, podes confirmar isso, porque eu não sou já. Nós precisamos resolver de uma forma, de uma vez por todas, os tempos alocados para a cirurgia lóxica, resolver a questão da anestesia. Eu vou, muitas vezes, disciplinar-se, e sinto claramente que este é um dos problemas gravíssimos. E isto poderia resolver muito em termos de recuperar tempo para cirurgias, até piora, dos doentes oclóxicos. Depois, como mensagem geral, é a seguinte, nós não podemos perder algo que temos que é fabuloso, isto é, nós temos uma equipa de jovens médicos, e certamente que haverá de jovens enfermeiros, e certamente que haverá de jovens administradores, enfim, de pessoas que estão pujantes de inteligência, com uma grande vontade de crescer profissionalmente, temos que aproveitar este conhecimento, esta vontade das pessoas crescerem, para criarmos um futuro melhor. E há algo que o Covid nos obrigou, o que é que é que nos obrigou? A digitalizar. Nós temos numa era digital, nós temos que aproveitar como é que nós podemos aumentar a nossa eficácia, através da digitalização. O colega Jorge, vou dizer que não é preciso um dedo de jogar-se para saber o resultado do PSA, há muitas vertentes da digitalização que podem ser utilizadas para optimizar as reuniões multidisciplinares, porque já não é uma digitalização para evitar só deslocação, mas é uma digitalização que resultou das dificuldades da deslocação física, mas que neste momento significa optimização do circuito. E, portanto, é fundamental que haja, por exemplo, relatórios bem específicos para todos os doentes discutidos nas reuniões multidisciplinares, que sejam colocados nos processos clínicos dos doentes, que sejam para consultas não presenciais acessíveis a todos os doentes que fazem parte da equipa multidisciplinar, que se possa eventualmente até incluir algumas destas decisões no registro oncológico, que se possa depois modificar seus resultados. Nós temos que aproveitar neste momento para fazermos um salto no que diz respeito à digitalização para aumentarmos a eficácia. e, para isso, precisamos sempre das pessoas mais novas, que são as pessoas que estão mais conhecedoras e mais motivadas para o fazer. António? Muito bem. Hoje, a palavra que deixei ficar ao longo das minhas intervenções foi a de preocupação. E, na mensagem final, eu vou sublinhar a palavra preocupação. E isto porquê? Porque, se nós não tivemos investimento no Serviço Nacional de Saúde até agora, os tempos que se aproximam, segundo parece, vão ser maus em termos económico-financeiros para os vários países, duvido muito que haja um reforço financeiro para o Serviço Nacional de Saúde nos próximos tempos. Duvido muito que haja um investimento nas estruturas e um investimento nos equipamentos do Serviço Nacional de Saúde. Duvido muito que haja um investimento, sobretudo, nos recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde e veja-se ainda agora nas notícias que saíram nos últimos dias sobre o aumento de salários que estava preconizado para os profissionais de saúde. E, portanto, neste aspecto eu deixo a minha preocupação e vejo, ou antevejo, um futuro ainda relativamente sombrio. Por outro lado, nós estávamos a falar em que era necessário também uma liderança forte, uma coordenação forte. E também aqui só posso deixar a minha preocupação. Porque se não tivermos liderança forte ou coordenação forte até agora, muito dificilmente iremos ter no futuro próximo liderança forte ou coordenação forte. e, portanto, também aqui não antevejo tempos risonhos. Por fim, e para terminar, eu estou neste momento no Superboca Arena Pavilhão Rosa Mota, que vocês podem ver aqui por trás de mim, no Hospital de Campanha Porto Ponto, que foi montado por causa de dar algum alívio aos hospitais, aos grandes hospitais aqui da área metropolitana do Porto, para se poderem internar doentes Covid-positivos. E nós aqui estamos preparados para o pior, mas esperamos sempre o melhor. E, se possível, fechar daqui 15 dias seria o ideal. No caso da Oncologia, nós estamos preparados para o melhor, todos nós. Todos nós e os jovens oncologistas estão preparados para o melhor. Mas, infelizmente, eu penso que os próximos tempos nós vamos ainda ter grandes dificuldades a ultrapassar e, portanto, vamos ter que vencer o pior. e é esta palavra de preocupação que eu queria deixar ao longo deste debate. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado aos três. Foi um prazer estar com pessoas que eu conheço bem, a Ana não conheço há tanto tempo, só de longe, mas são pessoas com quem eu tive uma excelente tarde e queria fazer o encerramento desta sessão dando o primeiro um apanhado. Numa fase em que, durante algumas semanas, a urgência nacional era arranjar ventiladores, uma das mensagens que foi aqui, muito básica, é que também precisamos de arranjar anestesistas, tornemos isso uma imperiosidade nacional, fazer com que haja mais anestesistas nos nossos serviços, porque existindo anestesistas é preciso principalmente focá-los e fixá-los onde eles fazem mesmo a diferença tal como um ventilador o faz muitas vezes no tratamento destas doenças. A segunda, para a liderança e para a autonomia. Verificou-se que grande parte das boas respostas que nós vimos tiveram uma liderança clínica muito forte e uma grande autonomia para resolver problemas e com jovens e com mais experientes conseguiram-se criar em tempo recorde equipas que evitaram que o descalabro que vimos nos outros países fosse semelhante ao nosso país. Esperemos que para os desafios que vão surgir na área oncológica e nas outras em que a sobrecarga do sistema também vai existir, haja coragem para dar à liderança a autonomia necessária para que ela ponha em prática com os meios adequados uma boa eficiência e a terceira para a utilização de outras técnicas para melhorarmos a nossa eficiência e termos melhores resultados. A digitalização, a tela consulta, a optimização de circuitos do doente são essenciais nesta fase e para isso nós já mostramos que temos médicos, temos clínicos, temos equipas e estruturas capazes de o fazer bem, deem-lhes meios, deem-lhes confiança e deem-lhes capacidade e esse é um dos grandes recados que para além da Covid nos traz a este debate. Não esquecer ainda de dizer que teremos uns próximos webinares nesta temática, estamos a agendar um para a cirurgia na próxima semana e de acordo com os intervenientes e oradores programados brevemente anunciaremos a data para esperarmos contar convosco mais uma vez nesta presença. E termino passando para o Alexandre Lourenço o encerramento deste webinar para quem está de fora e quem está ligado à administração hospitalar houve aqui muitos recados talvez seja bom fazeres também uma suma e se os ouviste e também juntos todos fazemos uma pressão para que o futuro seja realmente melhor porque sabemos para onde queremos ir e também sabemos como devemos ir. Obrigado Alexandre pelas tuas palavras eu creio que é que há um ensinamento também destes nossos webinars é que o futuro se faz em conjunto entre todos os profissionais de saúde e o exemplo que a Associação Portuguesa Administratores Hospitalais e a Ordem dos Médicos estão a dar é de diagnosticar e encontrar soluções em conjunto nessa necessidade de ouvir todos os participantes e de encontrarmos soluções em conjunto. Eu partilho também da elevada preocupação que devemos ter quanto ao futuro e ninguém consciente poderá estar a cantar vitória ou ficar contente com a situação atual. Evidentemente podemos recusijar-nos da situação da Covid-19 em Portugal e pelo facto de termos tomado medidas especificamente as medidas de confinamento em tempo adequado. Agora é necessário passarmos para outra etapa e é necessário coordenar a rede hospitalar e a rede de cuidados de saúde primários para uma melhor resposta também aqui no que discutimos aqui hoje nos cuidados de saúde primários. Para isso é necessário evidentemente liderança mas também é preciso que sejamos nós próprios a criar essas lideranças. Há aqui um ponto que foi abordado e que realmente faz a ligação ao próximo webinar que é a questão dos cuidados cirúrgicos. A informação que nós temos atualmente é de que cerca de 75% da atividade cirúrgica desde 15 de março a 15 de abril foi cancelada ou pelo menos adiada e na ordem dos 60% a 70% da atividade das consultas externas. Portanto nós estamos face a uma situação de extrema gravidade e que importa resolvermos. resolvemos também com a ponderação em conjunto com todas as unidades mas principalmente numa lógica de rede. Nenhum hospital sozinho vai ser capaz de resolver este problema e é necessário efetivamente trabalharmos em conjunto e é necessária essa coordenação quer regional quer nacional. Mas primeiro que tudo permite-me dizer isto que nós estamos aqui a discutir o SNS para além da Covid mas primeiro que tudo é preciso estabilizar a rede Covid-19 e não fará sentido porventura continuarmos a ter hospitais que hoje ainda têm cerca de 5 ou 10 doentes internados e por causa desses 5 ou 10 doentes têm toda a sua atividade relativa limitada. Portanto faz sentido estabilizar essa rede definir quais é que são os recursos à Covid-19 porque vamos viver muito tempo com ela e efetivamente também criar flexibilidade treinar mais pessoas na área da medicina intensiva treinar recursos para fazer descansar as pessoas que estão hoje dedicadas mas acima de tudo permitam dizer isto estabilizar a rede Covid-19 para que seja possível gradualmente aumentar a prestação de cuidados gerais. Para finalizar convidar todos os nossos ouvintes a estar no próximo webinar dedicado aos cuidados cirúrgicos e agradecer aos 3 oradores que se juntaram aqui a nós hoje à doutora Ana Raimundo ao professor António Araújo ao professor Luís Costa dois deles nos locais de prestação de cuidados de saúde não sei se a doutora Ana Raimundo também estará mas dar nota que é com profissionais de saúde na linha da frente e interessados que fazemos a mudança e é por isso que estamos em conjunto nestes webinars portanto a todos muito obrigado e até a próxima iniciativa essa dedicada aos cuidados cirúrgicos muito obrigado